Câmeras de segurança registraram uma cena impressionante no município de Iporá, na região oeste de Goiás. Um pedrestre escapou por muito pouco de ser atropelado por carro, que foi atingido por um caminhão. A vítima ainda foi atingida pelo retrovisor do carro, caiu no chão, mas se levantou em seguida sem ferimentos. O acidente aconteceu no domingo e, apesar do susto, ninguém se feriu. A gente tem um vídeo desse momento, desse cara que, bom, nasceu de novo, né? E esse aí nasceu de novo mesmo, né, gente? Essa foi a edição...